O centroavante Fernandão pode retornar ao Goiás em 2023. No vídeo de hoje quero trazer aqui essa afirmação do presidente Esmeralgino, o Paulo Rogério Pinheiro, e também sobre a situação do centroavante Fernandão, ele que foi pego naquele exame antidoping. Será que ele está treinando normalmente, enfim, trazer as suas situações? Será que foi também procurado nessa janela de transferências ou não por algum clube aqui do futebol brasileiro? Além disso, comentar também sobre uma notícia muito boa para os cofres do Verdão. A venda, no caso, o empréstimo do meia Arthur da Juventus para o Liverpool irá se render uma grana já de imediato para a equipe Esmeralgino. Quero trazer também aqui os detalhes dessas cifras do Goiás por ser o clube formador do jogador ali por volta dos 13 até os 15 anos de idade. Esses serão os dois principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo desse domingão. Antes de começarmos eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal que ativar as notificações. Convida também nossos outros vídeos aqui deste final de semana, os vídeos do sábado e também na sexta. Fiz alguns de cortes também porque eu estava viajando lá em Gramado nesses últimos dias, tanto na sexta quanto no sábado. Inclusive vou estar deixando meu Instagram pessoal, arroba guiemachadondelanjec, para você conferir aqui embaixo também. E hoje a partir do domingão, já trazendo aqui essas notícias mais quentes do time Esmeralgino dos seus bastidores, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do Goiás News, que é a sorte o Golbet, caso de apostas esportivas para você lucrar bastante nos jogos desse final de semana, inclusive com o Goiás, jogando contra o Santos amanhã na segunda-feira na Vila Belmiro. Ainda nesse domingão teremos aí uma partida às 4 horas da tarde entre Corinthians e Internacional. Uma vitória do Corinthians paga R$2,02 a cada real apostado. Um empate, 2,48, uma vitória do Internacional fora R$3,14. Além disso, Fortaleza e Botafogo, jogo bom para o Goiás torcer para o empate nessa partida lá no Castelão. Atlético Goianiense enfrentando o Atlético Mineiro, Cuiabá e São Paulo, Cruzeiro e Cristiúma na Série B. Aparecidência entrando em campo ainda nesse domingão, às 3 horas da tarde, diante a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto dentro de casa. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte Golbet. Já vai lá, chama no WhatsApp e começa a fazer as suas apostas esportivas e lucrar com o nosso apoiador aqui do Goiás News. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma notícia ao contrário do que a gente havia imaginado anteriormente envolvendo ali o meio-campista Arthur, que foi anunciado pelo Liverpool ainda neste último sábado. O jogador que inclusive iria de empréstimo da Juventus para a equipe inglesa até o final da próxima temporada europeia. A tendência é que seria sem custos. Entretanto, uma outra notícia que acabou surgindo neste final de semana envolvendo ali também as partes da equipe esmeraldina é que o Arthur foi negociado por empréstimo até o final do ano com opção de compra, né? Que gira ali mais ou menos na casa de 37 milhões e meio de euros e um empréstimo agora já de imediato sendo pago o valor de 4 milhões e meio de euros. O que na cotação atual, em relação ao real, dá mais ou menos 23 milhões de reais. O Goiás, que tem uma média ali de pelo menos 0,5% desse valor, por ser um dos clubes formadores da questão do Arthur, irá receber segundo a Tandara Reis, do sistema Sagres de Comunicação, mais ou menos 250 mil reais imediatos, considerando a cotação do euro ainda neste último sábado. Então realmente é uma notícia muito bacana por parte da equipe esmeraldina. Realmente eu fiquei até naquela dúvida porque o Liverpool já havia recebido algumas outras propostas pelo próprio Arthur como opção de compra, isso é normal, né? Entre as equipes, já até havia comentado com vocês no nosso vídeo da quinta-feira que dificilmente ele sairia, tipo assim, de graça, né? Ou sem uma opção de compra, já que o seu valor de mercado nesse momento está muito abaixo do que aquilo que ele havia sido negociado, né? Tanto com o Grêmio, quanto também posteriormente no Barcelona para a Juventus. E agora o seu valor de mercado girava mais ou menos na casa, né? De 18 a 20 milhões de euros por conta da sua queda, essa fase bem ruim na sua carreira. Com essa opção de compra, o Goiás pode faturar ainda, inclusive no final da próxima temporada europeia, que vai dar ali mais ou menos em meados de julho, no máximo no comecinho do mês de agosto de 2023, pode cair mais ou menos mais, pelo menos, vamos lá, 1% de 1 milhão, de 195 milhões de reais, né? Melhor dizendo, dá mais ou menos 1 milhão 950 mil reais, caso o Liverpool, né, exerça esse seu direito de compra. Como informou a Tandara Reis, que seria aí, caso o Liverpool compre o jogador no final do ano, seria pagos em dois anos. Ou seja, a primeira parcela, o Goiás pegaria metade do seu valor que tem direito, e na segunda também, aí sim, né? Quando cai o dinheiro, aí que repassa para os seus clubes formadores e os outros dividendos para as outras equipes também, né? Então, não é pego tudo de uma vez, essa negociação envolvendo a sua compra em definitiva, mas nesse momento, para o empréstimo lá na Inglaterra, aí sim, né? 250 mil reais chegando nos próximos dias já na equipe Esmeraldina. Uma boa notícia, né? Realmente uma grana no futebol que está ficando cada vez mais cara, dificilmente chega em uma hora ruim. Esses 250 mil reais pode aliviar um pouco da questão Esmeraldina, que tem o seu fluxo de caixa bem controlado. É bem verdade que o Goiás não tem condições de fazer nenhum absurdo, mas em questões de pagamento de salários, enfim, tanto dos jogadores quanto dos outros funcionários, dos bastidores da equipe, realmente tudo certinho. Mas, por exemplo, teve uma grande negociação, assim, no questão de movimentar os pauzinhos, né? As questões financeiras do Goiás em relação ao Marquinhos Gabriel, onde a equipe Esmeraldina pagou aí 400 mil reais para tirar o jogador do Criciúmo. Então, certamente, esses 250 mil já chegando do Arthur nesses próximos dias pode aliviar um pouco dessas situações e dar um pouquinho mais de tranquilidade para o Goiás já começar ali a fazer os seus planejamentos financeiros em 2023, independente da série, né? Ou se o Goiás permanecer na Série A, ou que se encaminha, vamos torcer para isso, ou, eventualmente, uma queda de Série B. O Goiás já está bem controlado financeiramente para fazer um 2023 e, principalmente, os próximos anos ainda melhor. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Essa boa notícia, né? Traga aqui para a gente pela Tandara Reis. O Goiás vai colocar no bolso já 250 mil de imediato nesse empréstimo do Liverpool, né? Pagando a equipe da Juventus lá da Itália. Outro assunto também importante que quero falar com vocês nesse final de semana envolve também a chegada, a volta do centroavante Fernandão, jogador que teve uma ótima passagem pela equipe esmeralgina lá na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020, marcando incríveis 10 gols em 24 partidas naquele elenco horroroso do Goiás, né? Ainda assim, o Fernandão sendo o artilheiro da equipe na primeira divisão. 35 anos de idade, teve a sua punição por conta do antidoping, né? Que ele ainda fez naquelas últimas rodadas, na penúltima, melhor dizendo, né? Contra o Bragantino na Serrinha. Acabou que finalizou ainda ali no finalzinho do mês de fevereiro de 2021, no Campeonato Brasileiro, ainda válido pelo ano de 2020. E aí sim, né? Já sendo punido pela FIFA, pela CBF, melhor dizendo, até teve aquela chance de voltar ainda no finalzinho do mês de outubro, lá do ano passado. Acabou que teve essa sua punição estendida até o final do mês de junho deste ano de 2022. E agora sim já está 100% livre para retornar ao futebol. E uma pergunta interessante de algum torcedor que eu não consegui identificar, também só apareceu lá no grupo do WhatsApp, mas já dá para confirmar sim que é o presidente Esmeralgino. Perguntando, né? Presidente, existe alguma possibilidade do Fernandão voltar ao Goiás em 2023? E o presidente do Goiás, né? O Paulo Rogério Pinheiro acabou respondendo em seu Instagram. Abre aspas, né? Sim, existe. Fecha aspas. Bem sincero, bem grosso, né? Como ele costuma ser lá no Instagram mesmo. E assim, dando essa possibilidade realmente do Fernandão retornar à equipe Esmeralgino. Já havia confirmado com fontes do próprio Goiás mesmo que não houve consulta pelo centroavante Fernandão agora nessa janela de transferências que se encerrou ainda no finalzinho do mês de agosto. O Goiás não procurou o Fernandão para contar com o atleta já agora de imediato, mas sim existe essa possibilidade dele retornar à equipe Esmeralgino no ano que vem. Acho até uma boa ser o Goiás, assim, se possível, né? Porque o Fernandão está fazendo os seus treinamentos inclusive desde quando parou ali, teve aquela interrupção da sua carreira por conta do doping, né? Ele já havia treinando dentro da sua casa, enfim, fazendo outras preparações com alguns dos seus treinadores particulares e não parou, né? De estar sempre se condicionando fisicamente para retornar um dia. Então, o cara que já está, inclusive, assim, até que bem fisicamente, se você olha dele, não tem muita diferença daquele Fernandão que defendeu o Goiás. E a gente sabe, né? Que quando o jogador quer aposentar em dois, três meses o cara já começa a ter a barriguinha de chuva, né? E não volta mais aos treinamentos como era antes. O Fernandão, muito pelo contrário, inclusive postou ainda neste último, durante essa semana, se eu não me engano, na terça-feira, uma foto com um short do Goiás, ele fazendo alguns pré-aquecimentos, né? Antes de ir para o seu treino em definitivo. E um short do Goiás que, se eu não estou enganado, ainda nesses últimos anos, é de 2021. Ou seja, mesmo enquanto ele não estava no Goiás, enfim, usa ali algumas coisas, vira e mexe também, marca a equipe Esmeraldina. O cara que certamente está nos planos da equipe do Goiás para o ano que vem. Na minha opinião, poderia até ser uma boa, assim, o Goiás solicitar, por exemplo, já a sua volta neste final de ano, né? Porque não já ir treinando na equipe Esmeraldina, ter ali os seus outros companheiros para dar aquela força, né? Muito mais difícil o cara ficar treinando ali em casa, enfim. Longe também de uma eventual volta, né? A sua equipe, já que ele está no Rio de Janeiro, que é a sua cidade de Natal. Mas, enfim, acho que poderia já ser uma boa alternativa para o Goiás, visando ali a provável, iminente saída do Pedro Raul também para o ano que vem. E ter nessa alternativa do Fernandão, que pode não ser, assim, o nome dos sonhos, mas é um cara que fez uma boa Série A lá em 2020. Também, se a gente imaginar que tem um Campeonato Goiano para o cara se condicionar fisicamente, enfim, pegar aquele ritmo de jogo, que a gente sabe que é muito difícil, né? Depois que o cara acaba ficando muito tempo parado, pode ser uma boa solução para o ataque Esmeraldino no ano que vem. Ainda envolvendo essa parte de saídas, né? O Pedro Raul, que como eu disse, ele só está emprestado ao Goiás. Dificilmente, é quase muito impossível, para dizer a verdade, o Goiás comprar o Pedro Raul no final do ano. Eu até confio bastante no Nicolas, sabe? Acho que é um cara que vem crescendo, inclusive na sua questão de qualidade mesmo de jogo, nesse ano de 2022. Ainda não vem sendo titular absoluto, porque o Pedro Raul realmente está muito encantado. E, assim, vem evoluindo e já tem nessa experiência uma Série A com um dos artilheiros, inclusive da competição, sendo seu companheiro, né? Que é o Pedro Raul. Estou confiante também para o Nicolas, que tem contrato até o final do ano que vem, para ser ali um das boas opções no ataque Esmeraldino. E, por que não, né? Fazendo uma dupla, ou, enfim, os dois revezando essa disputa sadia dentro da equipe com o próprio Fernandão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do jogador? 35 anos de idade, mas se você olhar o corpo dele ali, parece um garotão ainda de 26, 25 anos de idade, tranquilamente. Vem se cuidando bastante, havia feito essa ótima Série A, né? Pela equipe Esmeraldina lá em 2020. Jogador já bem experiente, jogou aí no Bahia, também na equipe do Palmeiras, Atlético Paranaense, Guarani, Paysandu, Volta Redonda, Flamengo, enfim, um experiente, Fernandão, na minha opinião, pode ser uma boa alternativa, enfim, um jogador que certamente não será tão caro. Fazer algum teste com ele, né? No Campeonato Goiano. É um cara que certamente vai fazer alguns gols, e na Série A, ou eventualmente, né? Numa Série B, mas vamos torcer para que seja na primeira divisão, já não cravar nada aqui, né? Antes do tempo. Mas, enfim, acho que pode sim ser uma boa alternativa visando o próximo ano. Quero saber sua opinião, o que você pensa a respeito dessa volta do Fernandão, presidente do Goiás, apesar de não ter procurado jogador nessa metade do ano, disse que está nos planos para 2023. Como eu disse, né? Para mim, acho que já poderia estar treinando dentro do Goiás, já conhecendo seus eventuais companheiros para a próxima temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, e também conferir os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News. Como esse aqui que eu vou estar deixando na tela final sobre o Wellington Jr., jogador revelado aqui nas categorias de base esmeraldina que vem jogando muita bola lá na primeira divisão de Portugal e fica sem contrato no ano que vem. Será que não poderia ser uma boa alternativa para o Goiás também na próxima edição, né? do Campeonato Brasileiro ou estar deixando aqui na tela final e também o nosso canal de cortes, cortes do Goiás News, para você conferir também mais notícias sobre os bastidores do Verdão. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!